Música 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 Aleluia! Música 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 Esse é o Senhor, esse é o Senhor em todo o tempo Em todo o tempo no restante do amor Amor, 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 amor Por causa de alegria, a vontade de viver Igreja Evangélica em Munar Apresentou Culto, Adoração a Deus Grupo de Louvor Nova Geração Kid Ministério Anas Rua Malva Silvestre, 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Organização Não Governamental ONG Atinelli A União Deus ordena a sua benção Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais Direção Geral Espírito Santo de Deus J. Aliança Vídeo, 2024